Bom dia, os abençoadores. Dinheiro sem generosidade não tem valor algum. Ele é uma benção quando abençoa os outros, escreveu Henry Fielding no século XVIII. É comum orarmos ao Deus Eterno pedindo um dia abençoado. Oramos melhor quando lhe pedimos um dia abençoador ou uma semana em que abençoemos. Somos felizes quando abençoamos. Precisamos então que o Deus Eterno sempre nos dê prazer em abençoar. Precisamos que ele nos mostre oportunidades para que abençoemos. Precisamos que ele tome as nossas palavras e faça com que confortem, desafiem, esperancem. Precisamos que ele inspire e santifique os nossos gestos para que acolham os necessitados, especialmente aqueles que talvez nem nos agradeçam. Quando pedimos para que ele nos abençoe, pomos o foco em nós mesmos. Quando pedimos para que ele abençoe através de nós, o nosso foco passa a ser o outro. Quando o nosso foco passa a ser o outro, somos realmente abençoados. Nossas palavras podem tolamente preencher o silêncio ou frutiferamente iluminar as trevas. Nossos gestos podem nos trazer benefícios ou gerar alegria nas vidas dos outros. Orar para que nossas palavras e nossos gestos abençoem é a nossa melhor atitude. O sábio bíblico já disse, consagre tudo o que faz ao Deus eterno e ele fará com que seus planos deem certo. Está no provérbio 16, 3. Eu sou Israel Belo de Azevedo e espero ter abençoado você. Bom dia!